Música Olá a todos deste canal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Gustavus Adventores Eu tenho colocado Gustavo Adventores e eu provavelmente já devo ter corrigido isso se eu falei isso aqui Mas enfim, neste episódio nós iremos jogar com a baleia, o gordo, sei lá, eu estou sem criatividade na minha cabeça Para algum xingamento sobre o gordo Eu lembro que o mais avançado que eu conseguia pensar era a chupeta de baleia E não é a coisa mais correta do mundo, ficar zoando com a obesidade Ah, dane-se, eu não estou aqui falando sobre moral, isso é Gustavo Adventores Vamos jogar gameplay Agora nós estamos finalmente jogando com Hércules E ele é a mesma merda que os outros personagens, porque... Por que seria diferente? Não pode ser verdade Você foi transformado em um bebê... Não, não, ele foi transformado em um barril de chope, cacete Se você já insistiu no meu saco quando era um adulto, imagina agora Tá, a piada é que ele vai ficar chorando em enche o saco Eca, você está fedendo a cocô? Pera aí, só... Tá... Pô, ainda tem muita coisa que se fazer O, a vontade de espirrar é forte Mas a vontade de não me deixar espirrar é maior ainda E, bom, o corpo aqui foi limpado, os caras é bandido Mas são... A música... Meio que acabou Ali... E aí, sem música? Ok, eu só estava lupando Entenda... Ah, porque tem o... Cara, pedra Será que ele vai falar alguma coisa? Igor, você está bem? Vale comigo Acho que ele não me escuta É... O que é a voz da Carol? O que é a voz da Carol? Se virar agora, minha garganta É, Kulis! Que bom que você está vivo! Carol, é você mesmo? Você não está reconhecendo a minha voz? Claro que estou Mas nunca pensei que gato falava Aquela bruxa me paga É muito difícil reverter o fetiço Um fetiço realizado por ela O que aconteceu com o Igor? Aquela bruxa maldito transformou ele em pedra Onde estava o Gustavo? Você não vai acreditar Ele foi transformado em um bebê Não pode ser verdade Agora minhas esperanças de voltar a ser humano foram para o espaço Muito obrigado por confiar em mim Você? Você não se ajudaria? E por que não? Você já... Você já livra... Livrão? Você já livram a... Calma Vocês me livram... Vocês já me livram a cara da que... Livraram? Vocês me livraram a minha cara daqueles monstros? Acho que está na minha hora de ajudar É só você dizer o que eu devo fazer Você deve fazer duas coisas A primeira é muito fácil Eu quero que você vá à Vila Dragon Ball E encontre uma mulher chamada Tite Agora? Sim, agora Quero que você diga a ela que estou em apuros e preciso da ajuda dela Mais alguma coisa? Depois de falar com ela, quero que você fale com o delegado dessa Vila Pergunte a ele sobre curandeiros Curandeiros? O que você quer com eles? Escutei boatos que existe um grande curandeiro capaz de reverter feitiços Não se preocupe, vou fazer de tudo para achar esse curandeiro Valeu, Eccles, você é um amigão Ei, de fato, ele é um amigão porque ele é gordo Isso é risada de gente gorda, para falar a verdade E normalmente é risada de quem zoa com o gordo também Gordos gostam de zoar com gordos É a verdade E aqui está... Eu não posso mexer O meu teclado parou O teclado está falhando Peraí, a piada é que só porque ele é grande eu não consigo mexer direito? Peraí, isso é piada do jogo, né? Peraí, isso é piada do jogo, né? Peraí, é um jogo mesmo que fez isso Tipo, a piada é que ele é tão grande que é difícil mexer O que será? O que será que está batendo na minha porta nessa hora da noite? Já estou indo Não sei, vou filmar a Carol, porque não dá Você se chama Tite? Sim, sou eu Vocês... O que você quer na minha... Ah, não sei Vai, minha voz é normal mesmo O que você quer nessa da noite, seu bêbado? O que você disse? Yantia já foi dormir Ele disse que amanhã de manhã vai pegar a ceva que deve para você Mas eu não quero nenhum dono de bar bater na minha porta para cobrar cervejas Que é aquele irresponsável do Yantia beber sem pagar Mas eu não E depois, você não fica bem para a educação de meu filho Você está atrapalhando sua concentração nos estudos Eu não sou o dono de bar Então... Você é o que, então? Meu Deus, você é um assaltante Gohan, gohan Eu sou um amigo da Carol Carol, o que você fez com ela, seu bandido? Eu não fiz nada Você não me deixa falar nada Agora quieta e presta atenção Pois o gordão contar tudo Você está falando sério? Não, eu acabei de inventar tudo agora É claro que é verdade Me desculpe por pensar que você era um bêbado Para mesmo ajudar a Carol Ok, vai lá Tá, peraí Por que o bagulho ficou todo travado? Que bizarro Peraí Deixa eu ver se é realmente um bug aqui Não sei, cara Só sei que estava ruim Coisa Eu vou considerar que é o meu teclado Por hora Bom, vamos aqui na delegacia Bom, a delegacia está de noite Acho que não tem ninguém aqui Bom, fato Delegacia não tem ninguém à noite Mas... Onde que o delegado mora? Isso não está em específico aqui Bom, vou falar com esse cara aqui, né O que você quer? A torneia já acabou Vá parar com a sua casa a dormir Eu estou procurando o delegado O que você quer com ele? Tenho que falar com ele Do que se trata? Falar isso com um guarda, idiota Não te interessa? Vai deixar eu falar com ele ou não? O que você pensa que é? Não sei o saco Eu sou é que eu sou amigo da Carol Eu não sei Acho que qualquer um Você Vai levar um pau? Mas eu vou lá Que eu sou amigo da Carol Amigo da Carol? Ok Vou deixar você passar Mas vou ficar de olho em você, Godão É, ok Eu escolhi a resposta mais razoável Quero um relatório completo Sobre o que aconteceu hoje E também quero que vocês encontrem Aquele gigolô safado Que fugiu durante a luta Contra aqueles fantasmas E cuidarão com esse tapete Você é o delegado? Não Sou um elefantinho rosa pink Que fugiu do circo Claro que sou o delegado Seu idiota Eu quero falar com o senhor Não tenho tempo para conversas Quem deixou você passar? Aposto que foi o idiota Que está na entrada O que você quer? Fale rápido Você conhece algum curandeiro? O que? Curandeiro? Hahahaha Por que você está rindo? Meu jovem Sei que você quer emagrecer Mas curandeiros não fazem milagre Eu não quero ficar mágo Preciso de ajuda Meus amigos Foram vítimas de um feitiço E você acha Que eu tenho cara de farmacêutico? Quem são seus amigos? Gustavo, Carol e Igor Gustavo e Carol eu conheço Mas esse tal de Igor Eu nunca escutei um comentário A seu respeito Mas eu não vou ajudar Aquele desgraçado Gustavo Não quer me dar uma carona Para a vila Earthbound Onde moro Então eu não vou ajudar ninguém Se ele não ajudar A Carol vai me matar Preciso Pensar em alguma coisa Ele está pensando? Tive uma ideia Mas o Gustavo Me garantiu Que logo que ele saiu do feitiço Ele daria uma carona Para a sua vila Você está falando sério Se estiver mentindo Vou lhe prender E depois jogarei a chave Da sua cela fora Agora me conta Sobre o curandeiro Do lado desta vila Existe uma outra vila Chamada São Jorge São Jorge Português Calma Chegando lá Você deve procurar O curandeiro Brian Que nome Para um curandeiro Não sei se ele pode Remover o feitiço Mas eu sei que é muito poderoso Obrigado Tenho que chegar lá agora Espere Você não pode chegar lá Usando navio Então como vou chegar lá Somente por via Aérea Não acredito Agora A noite Não vou conseguir Achar nada Vamos falar com o Adão Talvez ele tenha algo Em sua loja Para essas ocasiões Ele tem um avião Guardado no rabo Quem tem um avião Não tem espaço Para um avião Adão Você está aí Olha Ele está Yet Abra a porta Aqui é o delegado Ele está com a outra lá Já vai Caralho Mas que você O senhor O que o senhor Quer comigo Em plena madrugada Esse homem Precisa De um transporte Aéreo Ok Hércules O que você está Fazendo aqui Eu gostava Dispulsou do navio Claro que não Você tem alguma Coisa Que me faça Chegar na vila São Jorge Vila São Jorge O que você quer lá Não enche meu saco Você tem ou não Tenho um balão Ok Perfeito Quanto custo Não se preocupe com isso Tenho uma proposta Para fazer a você Adão Fala Você dá o balão Para ele Eu lhe dou um ano De insensão De impostos Parece razoável O balão é seu Hércules Quando você vai Querer usá-lo Agora Deixa de ser burro Seu gordo Você vai morrer Se usar o balão Agora à noite Espere mais algumas horas Daqui a pouco Já vai amanhecer Agora já estou acordado Que já estou acordado Eu posso lhe mostrar Como você deve usar o balão Enquanto o sol não nasce Beleza Então vamos Bora lá E Por que o senhor comprou o balão? Porque eu realmente Quero essa carona Para minha vila Qualquer dia Eu vou aparecer no navio Para cobrar essa carona Boa sorte Na sua procura Pelo Klandia E Tá Bora lá Eu estou controlando Não É Descriptado Depois das explicações Ensinadas Pelo Adão Aquele gordo Escroto Finalmente Aprendeu Algo útil Na vida Não esperar Assim que o sol nasceu Hércules resolveu partir Porra seu gordo de merda Por que você Não ajudou a montar esse balão? Você que é o empregado Cala a boca Gordo cretino Sorte sua Que sou um cara pacífico Fazer seu balão Se emborrachar no chão É muito mais fácil Para um caramba Tá legal Desculpa Pera Eu li isso certo Mas enfim Agora vou indo nessa Ok Agora virou um balão Não estraga essa porra Ou você está fodido Nunca vi Na minha vida Uma valeia voando O que você disse? Eu? Estava lhe desejando Uma boa viagem Sei Adeus Tá Vai ser scriptado Vamos aí Ih Nós estamos Controlando Estou controlando beta Automático Caraca Qual é jogo? Eu posso controlar isso Espera aí Não Aqui Tá O pão Poder sair Sozinho Pão Ok Essa música é legalzinha Vila São Jorge Ela me dá Ares de Pokémon Show e Nerd Tudo Runaway 5 Oh The Runaway 5 God Esse Runaway 5 Do caralho Que droga Eu não tenho dinheiro Para a sua serva Eu não sou bêbado Mas é gordo E aposto que se furar A tua barriga Só vai sair cerveja Ok O que tem pra comer? Nada Nada Runaway 5 Acabou com a soca da comida Ok Quem é isso aqui? É um Runaway 5? Ei garota Você está bem? Eu Isso foi o resultado Do vídeo que me deu o zoo Você quer alguma coisa? Quero saber Sobre essa banda Que vai tocar Hoje aqui Eles vieram Ela estava bêbada E agora não ficou mais Eles vieram de longe Só para tocar para nós Nessa vila isolada Do resto do mundo Meu Deus Não posso me esquecer Tenho que anunciar O Runaway 5 Daqui a pouco Tá bom galera Exato Isso foi alguma coisa Pera aí Você viu o Terry Do Terry Bogart Acho que não Bom Pera aí A esquina é do Terry Bogart Com certeza Se não fosse Aquele segurança otário Eu pegaria um autógrafo De qualquer um Do Runaway 5 Estou tão emocionado Não vejo a hora Do show começar É o show vai começar Aqui Não Somente Pessoal autorizado As podem passar Não sei Pera aí Esse aqui Também é um carinha Do King of Fighters Não é Pera aí O Terry Bogart É do Fatal Fury Mas também é do Não Não Terry Bogart Não Não Terry Bogart É do Fatal Fury Só que também Ele é do Coiso Do King of Fighters Socorro Tinho banho Pedrinho Quer brincar de médico Toda hora Pera aí Eu quero falar Com o Pedrinho Ah, não dá pra falar Com o Pedrinho Ah, velho Ah, droga Dane-se Dane-se Seria legal se eu Desse pra eu colocar Se eu pudesse correr E pegar o Pedrinho Ali, né Onde está aquele moleque Aquele moleque do Pedrinho Já está na hora do almoço Meu filho Disse Disse que vai ser médico Mas ele não gosta de estudar Ele fica só Com a filha do vizinho Hum, tá bom Não pense nisso Seu gordo Não tem nada aqui No meu quarto Que interesse você Tá bom Mas entrar Entrar na casa Pode Subir nos quartos Inadmissível Lixo Humano Completo Tá, esse aqui é o Brian Aconteceu de novo Por que o teclado Não está pegando direito O que? Oxe Jogo Tipo Isso é coisa do jogo Porque Você viu como o teclado Inteiro Esteja ruim Assim Ah, peraí WTF Eu tô confuso Tô realmente confuso Tá vendo como Ó Ó Tô clicando no botão Tô segurando o botão E eles estão mexendo Ok Agora voltou ao normal WTF Que droga Eu queria ver o show Do Runaway Five Minha esposa não Oxe Tô querendo coçar a orelha Mas Isso vai ferrar Com o meu som Ela acha que Vou ser espancado Pelos marginais Da Roda Punk Boa tarde senhora Meu marido é um bosta Impotente e inútil Tenho que arrumar Toda essa casa Ele só fica Coçando o saco Que droga de vida Divórcio Divórcio Acho que é É uma pincel Né Mas enfim Tente É uma ótima solução Para casais infelizes Do mundo moderno Vamos entrar aqui dentro Cadê esse miserável Do Brian Esse é o Brian Esse é É definicionalmente Peraí Tá Oxe Mas que porra é essa Sai daqui Gordo Cartina Fala na minha casa Nem precisa falar de novo Primeiro um velho Que come galinha Agora um zirado Que come ovelhas Onde esse mundo vai parar Não quero ver aquele babá Comendo mesmo Um ovelha Já basta aquele Fimoseiro Comedor de galinha Caraca Qual que é o menino De comer animal Cara É bem estranho Quem faz isso Tá ligado Às vezes Ah tipo Até que a gente fala Ah eu comei uma cabrita Isso aqui Mas não Que bagulho escroto Isso é Isso é o ápice Da caipirice Sabe Cacete Tá escuro aqui Droga As pessoas Da vila São muito pentelhas Por que você não bateu Antes de entrar Quem é você Meu nome é Não quero saber A droga Do seu nome Será que ninguém Dessa vila Percebeu Que eu comprei Essa droga De casa Só pra descansar Eu sei Como é Você sabe Você não sabe De nada Putz Sai daqui Agora preciso Descansar Você que manda Tchauzinho E não Volte Aqui Mais Mais Aqui Meu Deus Pensei que não ia sair Vivo Você viu O que eu vi Saiu fogo do cara Agora tá novo Você tá pirado Nem amarrado Eu entro aqui Aquele cara vai me transformar Em churrasco Ok Tem mais coisa Pra cá Ela tá falando Uau Mas não tem nada Aqui Mas tem sim Vamos lá Velho Ele é gordo Mas Sei lá Estranho O que você deseja Aqui Meu amigo Estou procurando Pelo curandeiro Brian Oh sim Você quer ver o mestre Sinto muito Nesse momento Ele está meditando E disse que Não quer ser interrompido Volte mais tarde Mas o meu assunto É muito urgente Não posso fazer nada Quando acabar Sua meditação Eu aviso Que você esteve aqui Por favor Volte mais tarde Mas eu viajei Até aqui Somente para falar com ele Por favor Meu amigo Não peça Para falar com ele Novamente Para falar com ele Ou vou ficar irritado Com você Já disse que É impossível Falar com ele Agora Você acha que Eu acredito Nesse papo Que ele está meditando Não vou falar Mais nada A partir de agora Se você falar Alguma coisa Vai levar um chute No rabo Eu não quero saber Sai logo da minha frente Palhaço Um dedo a todo Fora daqui Aqui Ele ainda está Meditando Pare de encher Meu saco Já disse que Ele vai ficar sabendo Que você está A sua procura É Tá bom Meditação É algo importante Na vida De um careca Mediteiro Bom Agora a piada É que eu Não tenho nada A fazer Então Ah Puxou Do Runaway 5 Peraí Vamos tentar Sair daqui Da vida Vai falar Alguma coisa É Não Bom De qualquer forma É só Vamos ficar Enrolando Aqui Ver se vai Dar bom Será Que eu falar Com ela Que ela vai Anunciar Eu estou Apertando Z Eu estou Apertando É É Peraí Quando vai Começa Peraí Se eu Sentar Aqui Não É Eu não faço ideia Vou fazer aqui Segurança Otário Pessoal Autorizadas Tem uma casa Que eu não entrei Eu estou moscando Achei a última De baixo Lá Eu não entrei Não é É a do Cara da Teve a do Cara da Ovelha Meu Eu tenho uma memória Tão fraca Mas Essa casa Da cara da Ovelha É Bom Aqui Não tem nada Aqui tem o Menizinho Aí Tem o Pagul de Asco E Aqui É a Casa Do cara Que queria Pro Runaway Five Será que é ele? Que eu tenho que ver Não E a mulher Dele E dá Se tá bravo Por conta Do Show De Punk E Rock Tá A piada Eu tenho que voltar Pro navio? Eu não sei É confuso Bom Vamos voltar Pra Pra As coisas Lá E ver no que dá Já tá Quase dando Um Tempo de episódio Então Só vou ver Achando teu tempo Tem que achar De onde eu Tá Voltar Não sei Se eu não posso voltar Então a flag tá aqui Curandeiro Curandeiro Eu prefiro Punk Rock Mas me contaram Que o Runaway Five Toca de tudo Você curte Uma roda punk? Eu não sei O que é Uma roda punk Espera um pouco Quando Alfredo Fala Roberto O que você quer? Aquele gordo Panaca Não sabe Que é uma roda punk Vou mostrar Pra ele Como é Demorou Ô João Que foi? Chega junto E curte só E aí mano Me contaram Que você não sabe Que é uma roda punk Eu que tenho De mais com isso É que vamos Mostrar pra você Como é Aí mina Troca o som aí Pode pôr Ramones pra galera Ok Espera um pouco Vou ligar o rádio Que tá no depósito Agora você vai participar Do melhor roda punk Da vida São Jorge Qual a música Do Ramone Qual a música Do Ramone Que vocês Que vão escutar Roberto Então vem alto Pra ela E pede Blitzkrieg Pop Bop Não é Blitzkrieg Pop Blitzkrieg Pop Não sei Coloca Blitzkrieg Pop Tudo bem Não é Blitzkrieg Pop Não é Blitzkrieg Pop Por favor Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.